E esse remendo pode custar caro pra todos nós, Gustavo Segret, porque a gente tá falando de dinheiro público sendo despejado a rodo ali. Eu lembrei por um momento, Severino Cavalcante, e lembrei que é o terceiro na linha sucessória. É, exatamente. Tem o presidente, o vice-presidente, e depois vinha o Severino Cavalcante. Se você, audiência, não sabe quem é, busca na internet, você vai ver o que era a representatividade do presidente da Câmara de Diputados na época. Mas sabe o que me parece, é uma questão inerente ao ser humano, isso que tá acontecendo com as emendas. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, meu pai me dava uma ameaçada, todo mês. E aí saímos de férias, e ele me falou, me dá o dinheiro que você guardou e eu vou te pagar tudo o que você quiser nessas férias. Aí senti como que, pô, eu tinha me esforçado pra poupar alguma coisa e tinha que entregar o dinheiro pra meu pai, mesmo que ele pagasse todas as despesas que eu quisesse. Aí conversei com meu irmão, fizemos uma espécie de coordenação política da família. No ano seguinte, aconteceu a mesma coisa, aí eu falei, ah, então vamos ficar esperto, que é o que está fazendo o parlamento. Veio meu pai e falou, vou pagar todas as tuas despesas, me dá o dinheiro que você poupou. E os dois, meu irmão e eu, falamos, pai, não deu pra poupar nada nesse ano, estamos sem dinheiro. Mas ele já tinha dito que ia pagar as contas. Isso que está fazendo o parlamento, segurar as questões de buscar o que ele pode conseguir sem dar nada em troca.